Bem-vindo de volta no Receita na Mesa, opa, desculpa, agora foi de brincadeira, aquela vez eu dormi, agora não, eu acho que ele não tá no melhor, vamos animar isso aqui, pergunta curta e grossa, doce ou salgado? Doce ou salgado? Ah, salgado pra depois vira o doce, um bom doce é maravilhoso, mas eu sempre falo, entre uma coxinha e um brigadeiro, eu vou na coxinha. Ah, eu também, e se for com catupiry, aí eu me acabo. Patioli, uma coisa você me decepcionou, sabia? Ah, do ovo? Não, de não saber cozinhar. Então, mas não é, sabe por quê? Seria deselegante da minha parte estar aqui convidado por você, aliás, muito obrigado mais uma vez. Não, obrigado você de ter vindo. Ah, você é uma celebridade da gastronomia também. Eu, um relator de fatos, vou me atrever, eu fico no meu quadrado, está certo que o meu quadrado é maior, que o gordinho ocupa mais espaço, mas fico na minha, poxa. Mas não, mas agora a gente estava falando, a gente estava falando em off aqui e ele me falou que ele realmente não cozinha. Não sei nada, não mesmo. Adora comer, mas não cozinha. Não, eu estou um pouco chateado, porque não teve o pãozinho e você não me deixou provar o ovo, mas tudo bem. É verdade, eu acabei comendo o ovo que eu estava com uma fome que você não acredita. Mas já? É mesmo, daqui a pouco o horário do almoço, bom, tudo bem, né, poxa. Patioli, eu queria dizer uma coisa para você, foi eu, quando a gente, tem pessoas que a gente entrevista, que a gente tem a impressão que já conhece há um tempo, porque eu acho que eu já te vi tanto na televisão, já dei tanta risada com os teus comentários, porque é engraçado, porque apesar de muitas vezes você estar falando uma coisa muito séria, você tem uma maneira de falar que faz com que as pessoas, apesar do assunto ser muitas vezes sanguinário ou isso, aquilo, a pessoa se sinta, pô, é engraçado, você tem uma maneira mais leve de fazer as coisas. Eu quero te revelar, pô, primeiro, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu tenho uma, eu nunca, eu não te falei isso ainda, mas vou te contar agora e para quem nos vê. Quando eu encontro alguém na rua que fala assim, ei, Patioli, a notícia, como você disse, do sangue fica até um pouquinho mais leve, do jeito que você comenta, do jeito que você relata. E um dos objetivos, tenha certeza, que eu tenho na minha vida profissional e tomar ainda por muitos e muitos anos é isso, tentar diminuir a dor de quem assiste e a dor das pessoas envolvidas com aquela situação criminosa. Quando ouço isso, como ouvi de você agora, repito, muito obrigado e as pessoas que acompanham o meu trabalho há tantos anos falam isso, é porque eu atingi um dos objetivos que eu tenho como comunicador, como somos comunicadores. Não, sabia, estou falando de fato, acho que é bacana porque eu falei de coração, muitos compatriotas seus, companheiros seus, são bons, mas não tem essa sutileza. Ah, cada um no seu estilo, não me perguntaram de colegas, ABC, ah, o que você acha? Eu falo, cada um no seu quadrado, são colegas, por exemplo, aqueles mais, entre aspas, famosos ou mais veteranos que estão há tantos anos no ar, poxa, pela competência que tem, mas cada um no seu estilo e é por isso que existe o controle remoto para você mudar, desligar, ou não assistir, é uma opção, a democracia, viva o Brasil e toca o barco, aí toca o rolo, como se diz, né? Eu queria dizer que foi uma honra, um prazer, muito obrigado pela tua presença, Santos um beijo enorme, adoro o Santos e tem um nativo de lá que é um representante específico de lá, um boa gente, um cara agradável de conversar, um cara que não é, não se acha e é exatamente o que vocês estão vendo aqui, exatamente o que vocês estão vendo aqui, isso é muito bacana. Pode um pedido de final? Pode não, deve. Queria voltar no dia do risoto. Fechado. Vamos marcar, vamos marcar que você vai voltar. Muito obrigado, bem legal, gente, que todos têm uma semana bem legal. Um monte de bons gourmets aqui para comer. Ah, vamos, vamos, pô, muito obrigado. Bem legal, muito obrigado mesmo. As mídias sociais estão aqui, dê sua opinião, critique, elogie, fale para a gente o que a gente pode fazer para transformar o Receita na Mesa num programa cada vez melhor para você. Um beijo grande e amanhã tem mais. Música 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 Música